Olá, você aí ligado aqui no canal da agência MTV, motorista, quer trabalhar na Europa e ganhar em euro? Chegou a sua oportunidade e nós vamos conhecer agora uma pessoa que fala pela primeira vez aqui em nosso canal, o direto da Europa, que já está trabalhando, já está ganhando em euro, já está feliz, é ele, Augusto Chiapete. E antes, você que não conhece ainda o canal da agência MTV, compartilha com seus amigos, manda ver aí no compartilhamento, senta o dedo e faça o pessoal conhecer as oportunidades de trabalho que nós temos aqui para fora do país, por Oriente Médio dos Estados Unidos, para a Europa, por qualquer parte do mundo. Meu nome é Eric Santana, hoje dia 7 de dezembro de 2023, o ano passou voando e nós vamos conversar agora com Gustavo Chiapete, falando diretamente da Croácia. Tudo bem, Augusto? Augusto Chiapete, tudo bem, meu cara? Tudo bom? Tudo bom. Meu cara, você é Augusto Chiapete, 31 anos de quedas de Iguaçu-Paraná e está falando diretamente de onde? Falando de Dugareza, Croácia. Dugareza, Croácia. Você chegou aí quando? Cheguei sábado, marquei no Brasil sexta, cheguei aqui sábado. Muito bem, e você foi fazer o que aí, cara? Dirigir caminhão. Guiar os caminhãozinhos. Agora me diga, como que você chegou aí? Foi através da agência? Como foi esse processo? Quanto tempo durou? Foi através da agência, a partir do momento que eu mandei os documentos, 30 dias já chegou o visto, com a licença de trabalho, a carta convite, e daí eu tive que esperar o meu casamento, daí eu vim. Como assim? Você teve que esperar o quê? Meu casamento, meu casamento estava marcado. O camarada está procurando emprego fora do país com o casamento marcado. Ah, a oportunidade chega e ele faz casa. Espera o casamento e viaja. Meu Deus, conta essa história pra gente, cara. Quer dizer, como é o nome da sua esposa? Adelir. Adelir. Aí você estava com o casamento marcado. Que dia que era o casamento? Era dia 18. 18 de novembro. 18 de novembro. E quando chegou a resposta positiva da oportunidade de trabalho? Eu... Chegou no mesmo dia que eu já tinha marcado o casamento. Não sei se caso, eu compro uma bicicleta e aí o que você fez? Casou. E depois foi montar na bicicleta. Casei. E aí, você falou isso pra ela no mesmo dia? Ela já estava sabendo que eu estava correndo atrás, né? Então, quando toda a situação já estava administrada. É, mas ela ficou com o cara como assim? Ah, você vai casar, né? Ah, ela estava de boa, assim, mas o pessoal em volta que ficava, ah, vai casar, já vai embora. Nem tem no Ludmel. Aí, você foi viajar de Ludmel ou não? Fui. Peguei o caminhão que eu estava trabalhando ali e fui fazer uma Ludmel uma semana viajando caminhão. Ah, a esposa deve ter ficado feliz com você, né, parceiro? Ah, ela gosta. Ela gosta de viajar. Ah, então tá bom. Ficou feliz. Então, lá dentro que vai conhecer a história do Augusto, que estava procurando uma oportunidade fora do país, com casamento marcado. E no dia que a oportunidade chegou, a confirmação onde chegou, foi o dia que ele precisava casar. Meu Deus do céu. Que história, Manu. Augusto, você é de Queras do Iguaçu, no Paraná. Você nasceu lá mesmo? Isso, nasci lá. Uma família grande? Quantos irmãos? São três. São três. Todo mundo é caminhoneiro? Três irmãos. Só mais um, mais velho que eu, é caminhoneiro. O mais novo é torneiro mecânico. Torneiro mecânico. E aí, você começou a dirigir caminhão como? É, o caminhão está na família já há anos, né? Já nasci e criado dentro do caminhão, então é... Já é de família. Um filho da boleia? É. Tá bom. Seu pai era caminhoneiro, é isso? Meu pai é caminhoneiro. Legal. E aí, você herdou esse talento, o bolso pela coisa, e começou com 18 anos, já tirou carta B, F, G, H, já tirou o documento para dirigir. Ah, tirei a carta com... Para caminhão, tirei com 19, e para carreta mesmo, tirei com 21. Tá? Muito bem. 21 já estava dirigindo a carreta junto com o pai. Isso. Muito bem. E como surgiu o desejo de ir trabalhar fora do país? Ah, sempre tive esse desejo, sempre tive esse sonho, e tem alguns parentes que moram por aí, pela Europa aqui também. Sempre quis ter essa experiência dele, ir para fora. Sempre quis, mas precisava de... Tinha algum desejo específico? França, Alemanha, Estados Unidos? Não, não, nada específico. Não. E estava procurando uma oportunidade, você achou a agência MTV como? Pela internet, pelo YouTube. Ah, então... Você viu os vídeos? É, você assistiu alguma entrevista minha, já? Já, já. Ah, que legal. E aí, você entrou em contato com o Marcelo, como foi? Entrei em contato pelo WhatsApp, ele fez aquele sistema lá de... No começo lá, agora esqueci o nome do sistema. Test drive, meu filho. Não, test drive, o test drive, daí... O motorista não leva no test drive, você é motorista, pô. Ah, a gente não faz set drive, a gente só barca e dirige. Então, aí... Daí, eu vi que o negócio era firme e fechei o contrato com ele. Certo. E isso foi aqui quando? Foi em janeiro, fevereiro, março, abril? Abril? Abril. Logo ali. Nossa, logo ali. Beleza. E daí? E aí, em abril, você começou a receber propostas de vários lugares, é isso? Isso. Isso. Eu comecei já, já fiz quatro, cinco entrevistas que eu fiz também. Pra onde? Pra quais locais? Era Estados Unidos. Estados Unidos, trabalho H2A, fazendas. Uhum. Muito bem. Tá bom. E aí, não deu certo? Não, não deu certo. Um pouco, um falta inglês, outro tem alguém melhor que eu, e assim vai. Tá. E aí, não tava dando certo nenhuma oportunidade, de repente, apareceu essa de 150 vagas pra caminhonete. Isso. Legal. E aí, como foi a entrevista? Tem entrevista ou não? Não, nem teve uma entrevista, sim. É entrevista direto com o Marcelo, no caso, né? O RH é ele. É, e nesse caso é importante, pra você que tá assistindo esse vídeo, não tem entrevista com o empregador lá na Europa. Isso porque não precisa falar inglês pra essas vagas de caminhoneiro lá na Croácia pra andar pela Europa toda. É o Marcelo mesmo que faz o recrutamento e, diretamente, já manda os candidatos pra o trabalho. Não tem entrevista. Então, o Augusto tava, desde abril, procurando vaga de trabalho, sei lá, na Austrália, no Oriente Médio, nos Estados Unidos, tinha dificuldade com inglês. Você fala, não fala inglês, né, Augusto? Eu? Muito pouco. Muito pouco. Muito pouco. E ficou, e teve todo esse trabalho, né, procurando esse emprego, com pouca qualificação pra trabalhar nos Estados Unidos, apareceu a oportunidade que ele precisava, que ele desejava. Trabalhar com caminhão, aquilo que ele sempre fez, a vida toda, há mais de 10 anos ele faz esse tipo de coisa. E aí, chegou a parte da documentação. Você tava com passaporte ou não? Já tinha o passaporte, já tinha o passaporte em mãos, há um bom tempo, mas a parte de documentação aqui que exigiu foi coisa rápida, simples, fácil e barato. É, barato quanto, vai? Vamos falar aí pro pessoal entender. Barato quanto? Eu gastei uns 320, gastei 320, 330 com todos os documentos que eu precisei tirar, o apostilamento e a tradução juramentada. Legal, barato, relativamente barato, um terço de salário mínimo. E aí, passagem, como que foi a compra da passagem pra você ir pra Croácia? A passagem que me mandou foi a empresa. Tá. A empresa mesmo pagou a passagem, no caso, eles vão descontar depois, trabalhando. Trabalhando, eles mandam e descontam essa passagem integralmente de vocês depois, certo? Sim. Em comparação, o que ganha aqui com o desconto da passagem é pouca coisa. Entendi. Então, e o contrato seu? Quanto tempo é? O contrato é até terminar o visto da carta. No caso, eu consegui a notícia que eu ia trabalhar aqui dia 19 de outubro. Então, dia 19 de outubro... Estar no Brasil de volta ou, sei lá, tem que renovar, mas igual tem que ir e voltar, alguma coisa assim. Eu não entendi direito. Tem que estudar melhor. Na verdade é assim, o contrato é anual, com possibilidade de cinco renovações. Possibilidade de cinco. Tem que ter um contrato de cinco anos, que renova todo ano e, a partir do segundo ano, você pode levar a esposa, filhos. A esposa que você acabou de casar, você pode levar daqui a um ano. É isso. Ela envia a passagem aérea e vai descontando isso. A empresa pagará as despesas de vistos, de até 600 euros. Ela vai também ressarcir o nosso Augusto. O salário mínimo... Foi? Travou, né? Deu uma travadinha. O salário mínimo mensal é de 2.700 euros. Alojamento, custo reduzido em casa alugada pela empresa. Ou poderá morar, inclusive, no caminhão, dependendo do caso, se estão muitas visitas. Se são muitas viagens para fazer. A empresa busca você no aeroporto. A empresa foi buscar você aí no aeroporto, na Croácia, ou não? Foi, foi. Foi buscar lá. Legal. E aí, como você se comunicou logo no começo? Comunicação com a empresa ou com o pessoal aqui? A empresa. A empresa é quem cuida da gente. Todos esses sistemas são brasileiros que trabalham na empresa. Ah, legal. Então, a comunicação foi super fácil também. Isso, sim. E a instalação aí é bacana? Ah, é bacana, bacana. É uma casa grande aqui. Uma casa bem grande. Tem três, quatro banheiros à disposição. E você pode mostrar um pouquinho para nós? Dá uma viradinha aí. Se tiver uma janela para colovar, que você está na Croácia mesmo, que não está em quedas do Iguaçu. Ah, aqui tem, ó. Aqui eu estou dentro do alojamento. Aqui tem beliches, assim. Nós estamos em beliches, ó. Ah, legal. Que bacana. Está na janela lá, tem um papelão aqui de manhã cedo, bate sol. Ah, e que horas são agora aí? Agora já são seis e trinta e três. Da tarde. Da tarde. E você já começou a trinta? É noite. Anoiteceu já. Anoitece às quatro da tarde. Anoitece às quatro da tarde na Europa. Isso mesmo. Agora está um grau. Mas hoje chegou a nove. Hoje está um grau. Mas de tarde chegou a nove graus. Derreteu toda a neve que tinha lá fora. Tinha muita neve? É, estou suando. Não, tinha uma camadinha de neve. Estava massa. Quando eu cheguei aqui, quando eu cheguei sábado, de madrugada, aqui, estava nevando. Olha que legal. Que legal. E você é acostumado a tanto frio assim? Já tinha visto tanto frio assim? No sul ali a gente sente bastante frio ali no Paraná. Um frio doído. Mas vamos dizer assim, acostumado. Acostumado nunca é, né? É verdade. Acostumado, acostumado nunca é. Exatamente isso. Agora, vamos lá. Em relação ao que você ganhava aqui no Brasil. Essa grana é maior quantos por cento? 50%. Quanto? 50% a mais. 50% a mais. Então você, por um emprego fora do país, conseguiu com a função que você executava, que é caminhoneiro, para ganhar 50% a mais, é um contrato de cinco anos, para morar na Europa, conhecer outra cultura, receber em euro, ter alojamento e ainda por cima receber 50% a mais o salário. O salário é muito bom, não é? É muito bom, não é? Sim, sim. Ótimo. Muito legal. Agora vamos ver aqui, ó. Tem uma mensagem para você. Deixa eu procurar aqui. Certinho essa mensagem. Vamos ver. Ótimo. Amigo, gostou. Que legal, você já chegou aí. E aí, como que foi isso? A conversa? É. Ótimo. Foi complicado. Foi complicado a situação. Como eu falei, a gente fazia tempo que já estava sabendo, mas aí, apareceu oportunidade, tem que abraçar. É, mas ela disse o quê? Vamos dando jeito, né? A mala vem para o bem e sacrifícios que não tem o que fazer. Futuro melhor, né? Muito bem. Agora tem algumas perguntas aqui da nossa audiência. Eu gostaria que você respondesse, tá bem? O Eliel Leite de Brito, do Recife, de Pernambuco. Um abraço pessoal do Recife, de Pernambuco. Pessoal muito receptivo, muito acolhedor. O Eliel quer saber o seguinte. Sobre a Ucã, você já tirou? Não, o Ucã vai ser tirado aqui. Que nem quem tem a carteira depois de 2009, que nem meu caso, vai ter que fazer uma prova aqui. Tá, aí explica para o pessoal o que é o Ucã, exatamente. O Ucã é um curso para transporte de mercadorias. Entendi. Porque aqui na Europa é exigido. Exigido. Maravilha. Quem tem a carteira antes de 2009, não precisa fazer o Ucã, no caso. Tá. Mas, segundo quem já fez aqui, os outros que já fizeram aqui a Ucã, não é difícil. É facinho, é em português, tudo bonitinho. Legal. Agora o Tiago Jesus, de Fortaleza, Ceará. Um abraço pessoal de Fortaleza. Ô, Fortaleza, quanto tempo que eu não vou aí. Ele pergunta o seguinte, o Tiago pergunta para você, Augusto. O alojamento é um quarto individual? Ele acabou de mostrar aqui, Tiago. Não, é um quarto coletivo, montaram beliches para a galera ali. Mas a maioria está viajando, fica muito tempo aí. Como que é isso? Não. Aqui só fica no alojamento quem está de férias, quem está de folga, ou quem está no sistema igual o meu aqui na documentação. Tá. Beleza. O resto fica viajando. O resto fica viajando. Os caminhões ficam na Áustria. Na Áustria. Nossa senhora. Os caminhões ficam na Áustria. Você vai daqui para a Áustria de vã. A empresa tem uma vã, leva a gente lá na Áustria para pegar os caminhões. Nossa, e vai para onde depois? Roda toda a Europa. Meu Deus, eles têm 200 caminhões. A maioria são caminhões de Scania. Quem é acostumado com caminhão, motorista, etc. Sabe que é importante a gente saber que tipo de caminhão a gente vai andar. Lá não é um Volkswagen 313, não. Sim. São veículos modernos, veículos de última geração que rodam a Europa inteira, carregando tudo quanto é tipo de suprimento, de mercadoria. E como ele disse, a gente está na Áustria, são mais de 200 caminhões Scania, novinhos em folha. Então, o caminhoneiro vai ter todo o conforto e profissionalismo para trabalhar aí. Tem mais brasileiros aí, como você disse. Tem, tem mais brasileiros. No caso, como motorista, tem muitos brasileiros. E no escritório tem três brasileiros. Está chegando mais, se não me engano. Legal. Quanto tempo de contrato é, a gente acabou de falar, são cinco anos e renovado a cada ano. E qual o visto, qual o tipo de visto, de trabalho, o que você precisou fazer? É trabalho, uma carta convite de trabalho. Uma carta convite de trabalho. Você precisou visitar a embaixada, alguma coisa assim? Não, não precisou. Legal. Então, é pegar, ter a carta de trabalho, entrar no avião e bora trabalhar. Agora, o Renato dos Santos, de Guaraciba, Santa Catarina. Um abraço, pessoal de Santa Catarina, Florianópolis. Ele pergunta, como foi o agenciamento dele? Como foi o agenciamento dele? Foi rápido? Viagem longa e um lugar bom de morar? Ele, como nós, buscamos segurança nas estradas que não temos aqui. Ah, ele faz mais um comentário. Que o seu agenciamento foi rápido, desde que apareceu a oportunidade de caminhoneiro. Ele está tendo que abrir na agência no TV. Apareceu as vagas de caminhão. Ele já foi um dos primeiros recrutados. Não precisou de entrevista. Já foi encaminhado para a vaga de trabalho. E estava em busca de segurança nas estradas. As coisas que não tem no Brasil. Brasil, a estrada é dura mesmo, né, cara? Brasil é judiado. Buraco e enrolo. Muito bem. Agora me diga, quais os planos para frente? O que você vai fazer com essa grana? Você quer continuar trabalhando aí? Como que é? Quais são os planos? Os planos é fazer uma grana. Daí, no meu lado, eu recorrer atrás de uma cidadania italiana minha, que eu tenho as documentações, tudo para fazer. Tenho acesso a isso aí. Mas eu vou estudar ainda o que vai rolar para frente, né? Que quando for pegar o caminhão, andar pelas estradas, para mim, ter uma noção do que eu vou fazer. Tá. Entendi. Primeiramente, juntar a grana, conhecer o trabalho direitinho. Posteriormente, já uma perspectiva de continuar trabalhando na Europa, ter a cidadania europeia, conseguir uma cidadania italiana. Porque aqui a PET tem tudo quanto é lugar da Itália, principalmente na região noroeste da Itália. Então, esses são os planos. Agora, dentro da agência MTV, como que você avalia o atendimento da agência? Dez. Dez. Rápido e direto. Vai direto ou é o ponto? É isso? Não. Rápido, direto e é o ponto. Não tem conversinha, não tem historinha. Muito bem. E o que você diria para essa pessoa que está em dúvida? Ah, eu faço isso, não faço isso. Acho que é verdade, acho que não é verdade. O que você diria para essa pessoa? Não vou mentir, que eu tive um receio no começo, né? Antes de fechar o contrato. Ah, isso é legal. Tem que falar a verdade mesmo. Todo mundo, acho que deve ter um receio, né? Até fechar o contrato, até fechar tudo bonitinho ali. Mas daí eu consegui... Opa, calma aí, deu uma travadinha. O que você disse? Eu falei que eles podem confiar que é certo. Eu conversei com pessoas antes de fechar o contrato, para eu ter certeza. Eu fui fazer uma pesquisa, tudo. Eu achei pessoas que fizeram e estavam trabalhando. E me falaram que podia fazer que ia dar certo, que era firme. Legal. Muito bem. Agora manda um salve para a sua esposa aí, que você casou mais pouco tempo. Vai ver esse vídeo. O que você diria para ela? Ah, dizer que o coração aperta, né? E com saudade. E que tudo vai dar certo e logo, logo a gente está junto. Entra aí, que puta. Junto a gente está. Logo, logo a gente aperta. Quanto tempo você namorou, amor? Ah, eu namorei dez meses. Você namorou dez meses, casou e na semana seguinte foi trabalhar na Europa. Meu pai do céu. Só por Deus. Cada história que eu uso... Na verdade, eu namorei uma semana. Verdade? Namorei uma semana. Daí eu já estava junto. Já estava morando junto. E você conheceu lá como? A internet. Morava lá perto de casa também? Ah, deu um net no Tinder, morava perto de casa, já saiu, já morou. É. Ali já com quatro, cinco meses de namoro, eu já estava morando na casa da mãe dela, junto com a mãe dela. Sensacional. Muito bom. Como é o nome dela mesmo? Um abraço para minha sogra. Adelir. Adelir. Um abraço, Adelir. Senhora Adelir agora, bem casada com a Augustão. Um abraço para a sogra também. Estão vendo a gente aqui no canal da GENCM TV. Senhoras e senhores, este é Augusto Quiapete, 31 anos de Queras do Iguaçu, que já está trabalhando na Europa. Ele que chegou sábado passado, hoje é dia 7 de dezembro. Ele chegou ali, era o quê? Dia 2 de dezembro, mais ou menos, na Croácia. Está morando na cidade do Gareza. É, do Gareza, na Croácia. Está um frio danado lá. Um grau agora cheio de neve. Ele quer motorista de caminhão desde os 21 anos de idade. É uma herança de família. Desde abril, ele começou a fazer o test drive na agência MTV. Costou do que viu. Ele teve várias oportunidades de trabalho nos Estados Unidos e outros lugares. Não conseguia se encaixar direito nas vagas porque tinha inglês fraco. O que ele fez? A hora que apareceu a oportunidade que não precisava de inglês. E justamente na tarefa que ele já executa há mais de 10 anos, que ia ser motorista de caminhão, ele embarcou para a Europa e está ganhando 50% a mais do que ele ganhava aqui no Brasil, ganhando dinheiro, fazendo seu pé de meia e projetando o futuro. Ele que no dia que recebeu a confirmação da vaga de trabalho, confirmou também a data do casamento, 18 de novembro desse ano. Mal teve lua de mel e já viajou a trabalhar, já viajou para colocar o pé na estrada. Esse caminhoneiro de quedas do Iguaçu, do Paraná, nós conversamos aqui com o Augusto Kiapete, 31 anos, que já está na Croácia trabalhando. Você que está em dúvida, escuta o que o Augusto falou para você. Pesquisa, conversa com as pessoas, fala com o Marcelo e coloca o pé na estrada porque a sua hora chegou. Augusto, muito obrigado pelo papo. Foi bastante tempo que a gente está querendo conversar e deu certo e você já ir na Croácia. Isso é muito bacana para nós. Obrigado, viu? Feito. Feito. Valeu, eu agradeço. Me dá um abraço para o Marcelo. Beleza? Beleza. Graças a Deus. Amanhã chega outro aí. Amanhã chega o Norton aqui. É? Chega mais um aí? Aí você dá um toque para ele e fala que eu estou esperando que ele mandar uma mensagem aqui. A hora vai falar que ele chegou, que a gente faz a mesma coisa que fez hoje. Pode ser? Beleza. Beleza. Um abraço, Augusto. Fica com Deus. Feito. Valeu. Até.